Oi gente, nesse vídeo eu vou contar pra vocês 5 curiosidades e 5 histórias sobre a nossa reforma. Reforma, assim, é uma revolução, então, muita coisa que acontece, assim, nunca sai totalmente como você planejou. Por mais que você tenha um arquiteto, por mais que você tenha, assim, Deus no controle, sempre vai sair coisa que você não planejou, sempre tem imprevistos e por isso tem que ter um pouquinho de jogo de simples. Porque não é fácil, sabe? Você tá reformando, assim, a tua casa, mas ao mesmo tempo parece que tá a tua vida inteira de ponta cabeça, sacudida e levando umas marteladas, sabe? É mais ou menos assim essa sensação da reforma. Não quero te desanimar a não fazer uma reforma, mas é uma coisa bem puxada, mas, assim, o final é uma sensação, é uma realização muito gostosa, é uma sensação muito legal, ainda mais quando você consegue colocar elementos, assim, que combinem com você, que, tipo, tem a tua cara, tem a cara da pessoa que você tá morando junto, enfim. Então, é muito legal. Recompensa todo esse caos. Todo esse caos que foi. Então, eu vou começar pelas curiosidades. Primeira curiosidade que todo mundo pergunta é se o nosso balcão, a nossa mesa da cozinha foi feita pela gente. Não. Quando a gente pegou a casa, já tinha essa parte da edícula atrás, que a gente já imaginava que a gente iria fazer o segundo andar e a gente moraria atrás e trabalharia na frente. Já tinha essa madeira no telhado. Então, quando os pedreiros começaram a tirar, a gente falou, meu, vamos fazer alguma coisa com essa madeira e tal. E essa madeira, ela tava muito empenada, ela tava bem jodiada, porque ela ficou muito tempo exposta na chuva aqui, ela ficou bem desgastadinha. Então, a gente não iria conseguir fazer. A gente pensou em pedir ajuda pro meu pai, mas ele também não teria equipamento pra conseguir fazer. Então, a nossa ideia era fazer de comprido a mesa. Só que não rolou, porque ela tava muito empenada. Então, a gente pediu pro marceneiro fazer. E ele mesmo disse que ele teve que pedir pra outro cara com equipamento específico, tipo, nivelar madeira e tal. E ele cortou nesses pedacinhos a madeira, não era mais de assim, ficou de assim. No fim das contas, eu adorei ela, assim. O meu sonho sempre foi ter uma mesa de madeira bem rústica e eu adoro ela. É uma das coisas que eu mais gosto aqui, que a gente fez na casa, assim, de solução prática e de reaproveitamento. Foi, com certeza, a segunda curiosidade, o mezanino. Todo mundo sempre pergunta do mezanino e por que a gente fez. Na verdade, foi uma ideia, assim, que surgiu na hora que a gente tava distribuindo a casa e eu olhei até algumas opções. Eu lembro que na época tava na moda o pessoal compartilhando... Era uma pessoa deitada, tipo, numa rede, assim, meio que aquelas de gol, assim, e tipo, no andar de cima, assim, também. E aí a gente, ah, vamos fazer? Vamos, sabe? Tem espaço, o que a gente ia fazer nesse vão? E, na verdade, a ideia é fazer, tipo, jogar umas almofadas, colocar um colchãozão, assim, num lugar bem relax, ou pra dormir, ou pra, sei lá, meditar, ler um livro. Ou quando... Fábio encheu o saco demais, né? Ele dormiu. Terceira curiosidade, a pia do banheiro. Todo mundo pergunta onde é que a gente encontrou aquele imóvel, como ele era, tal. Uma das minhas ideias era pegar um pé de máquina de costura, colocar um tapão de madeira em cima e colocar a cuba da pia. A princípio, essa foi uma das ideias que eu tive. Mas, aí, veio a ideia da penteadeira, da gente ir atrás de uma penteadeira e colocar a cuba instalada na penteadeira. Então, eu comecei a procurar, assim, na internet. Esse imóvel do banheiro é um dos únicos em que a gente realmente comprou. No resto, ou a gente achou, ou a gente fez. Então, esse imóvel, eu lembro que, eu acho, que, se não me engano, a gente pagou 500. Foi alguma coisa assim, no Mercado Livre, foi no Mercado Livre. E a gente foi até a casa da pessoa buscar no carro do meu pai, pra não pagar frete. E, meu, olha aí, vai, né? O móvel estava em bom estado, ele tinha algumas machucadinhas, né? Obviamente, né? O tempo, não tem como. Mas, ele estava super bem conservado. O Fabinho só deu uma lixada no tampo, passou um verniz, um produto apropriado, pra ele aguentar alguns respingos de água e tal. E foi isso. Aí, instalaram a pia, o pedreiro e tal. E a gente tirou o espelho do móvel. Ele vinha junto, ele vinha, ele veio grudado, assim, embaixo. Então, ao colocar a pia, só eu ia conseguir me enxergar, com esse meu tamanho maravilhoso. Então, a gente tirou, colocou o espelho na parede, pra ele ficar numa altura legal. E foi isso. Falando em imóveis encontrados. A minha dica, que na verdade entra nessa curiosidade, é quando você começar a reformar, ou começar a querer mudar alguma coisa na sua casa, avisa todo mundo. Assim, avisa todo mundo das ideias que você tem, do que você está procurando. Porque já aconteceram várias vezes, assim, sei lá, o meu pai, eu achei tal coisa aqui, não sei o que, legal pra vocês, algum amigo, não sei o que. E isso foi assim. Quando a gente encontrou esse móvel, era numa casa que ia ser reformada. E a dona antiga da casa estava querendo desfazer dele, do móvel do nosso banheiro, não a penteadeira, outro móvelzinho. E o armário da cozinha que a gente está lixando e reformando. E logo, logo, vocês vão ver, eu espero. A gente economizou muito com isso. E também por a gente mesmo ter reformado os móveis. Mas, foi uma economia imensa e foi do jeito que a gente estava querendo. Então, assim, a minha dica realmente é essa. Deixem todo mundo saber do que vocês estão querendo, do que vocês estão procurando pra casa de vocês. Porque funciona. Uma hora aparece, não precisa, assim, também ser imediato, como foi nosso. Foi um pouquinho, né, de... Outra curiosidade que algumas pessoas já me perguntaram é sobre a nossa TV. Às vezes ela está assim, às vezes está assim, às vezes está assim. Então, acho que deu um nó na cabeça de algumas pessoas, do tipo, nossa, como assim, o que que é essa TV, né? É o seguinte, a nossa TV, na verdade, era gigantesca, assim. O fundo da nossa TV era mais ou menos assim, do meu tamanho. A gente precisa de uma caçamba pra se desfazer dela agora. Essa TV era uma coisa que a gente também não estava se planejando pra comprar agora. E o Fabinho ganhou, estava de um presente de um baita amigo dele. E a nossa ideia, a princípio, era colocar um suporte na TV aqui no meio, assim, não na parede. O suporte fixo aqui, pra gente conseguir girar a TV tanto pra quando estiver cozinhando ou pra quando estiver aqui sentado no sofá. Mas, o Fabio achou esse suporte e ele sempre, desde o começo, falou que achava que esse era melhor. E realmente foi o melhor. Ele é tipo um braço, então ele fica fixo na parede aqui. E você pode escolher a TV pra ficar assim, pra ela ficar pra frente, pra quem estiver sentado no sofá. Ou ela vai ficar assim, sei lá, quando você tiver uma galera aqui e quiser ver um jogo, ver, luta, ver, enfim, um filme. E ela vira um pouquinho mais pra lá quando eu estiver cozinhando. Então, assim, é muito bom. É uma posição em que todo mundo consegue ver, você consegue ainda mudar um pouco a angulação dela, assim. Então, é muito bom. Bom, gente, essas foram algumas curiosidades da reforma daqui da casa. Eu vou fazer o vídeo do tour na casa, tem bastante gente perguntando. Mas, como tem muita coisa que ia aparecer, o vídeo desse tour ia ficar gigantesco. Então, eu resolvi fazer em algumas partes, mais focadas em algumas coisas. E vai ficar um videozinho um pouquinho mais organizado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Até mais! Tchau.